Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Não tem a pena de mim Tu que me querias tanto Desprezei sem ter razão Tarde demais compreendi Que somente a Ti amo com paixão Tarde demais compreendi Que somente a Ti amo com paixão O castigo que sofro Sei que sou merecedor Somente por vaidade Desprezei o Teu amor Hoje vivo sofrendo Sem ter mais consolação E vendo como é triste Se zombar de um coração Talvez não me receba Se eu for Te procurar Então eu neste dia Sofrerei por Te amar Será triste colheita Da semente que plantei Então eu triste sozinho Meu caminho seguirei Que eu te amo com paixão Que eu te amo com paixão Que eu te amo com paixão O castigo que sofro sei que sou merecedor Somente por vaidade desprezei o teu amor Hoje vivo sofrendo sem ter mais consolação E vendo como é triste se zombar de um coração Talvez não me receba se eu for te procurar Então eu neste dia sofrerei por te amar Será triste colheita da semente que plantei Então eu triste sozinho meu caminho seguirei Será triste colheita da semente que plantei Então eu triste sozinho meu caminho seguirei